E ora boas pessoal aqui fala ultimamente estamos com mais um vídeo Pois é pessoal e desta vez eu trouxe-vos aqui o segundo vídeo desta minha série de case opening One vs One Já não sei há muito tempo mas hoje eu decidi voltar aqui com esta série Desculpem voice crack Porque vocês darão um apoio simplesmente Epic no outro vídeo que eu trouxe com o Night E desta vez temos aqui o drop-a-wind Como é que é meus putos está tudo bem não? Pessoal basicamente eu estou a falar mais baixo porque isto está a ser gravado During the night Tipo são quase 4 da manhã como vocês estão a ver aí na câmera E basicamente está a gente a dormir e o caralho Vem aqui tipo com um taco baseball e é melhor um gajo no arrisco É vou dizer o mesmo se eu abrir uma faca não vai sair Não vou fazer barulho Barulho vais fazer sempre Vou, vou, claro que vou Não vou estar aqui aos beijos Para quem não sabe quais é que são as rules e para quem não viu o primeiro vídeo Basicamente para quem sair as coisas melhores Melhores falo por raridade não é para esses Estás a ouvir puto Não é para esses é a raridade Imagina que a mim me saia uma rosa e a ti não te sai rosa nenhuma Sou quem? Imagina que a ti te saia uma faca e a mim não me sai faca nenhuma És tu quem? És tudo o que me tiver saído Óbvio que se sair sob merda Se sair tudo azul É que a ti ficas com as merdas Já fico com as merdas Ninguém quer saber disso Que é o que vai acontecer Provavelmente Há muita a prioridade Mas pronto Mas pronto pessoal Antes de mais nada descarreguem já aí o vosso mega gosto Digam aí a outra pessoa que eu posso trazer agora aqui Seja meu amigo E pronto siga lá Tu escolhas a primeira chave Isto é basicamente tu escolhas uma chave abrimos Escolhas a outra chave abrimos Estás a ver sempre assim Então podemos começar pela shadow Que é mais pronto Pronto E contas tipo 1, 2, 3 e dá-las Estás a ver? Estás pronto para a shadow? Estou siga 1, 2, 3 Estás a abrir já Trim, 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 trim Aí mesmo na hora E uma piscina Exatamente É sério? É ok Estás no fire Estás no fire Estás no fire Não, está lá É isso Não, não, não vou ver Caga nisso Depois I, a condição Depois viemos pela condição Só para ver quem é que ganhou Percebes? É uma cena só assim Olha Agora se for escolher Uma phoenix Uma phoenix Ok Está? Está? Está, está 1, 2, 3 É que tipo Olha, pensou uma redline É puta E uma phoenix Ah, pensou uma redline Também mesmo ao fim Tecno sense A minha redline estava depois do quadrado Estás a ver? A minha redline estava depois do quadrado A minha saiu mesmo atrás da Tecno Amp 45 corporal Ok, estamos on fire Ando lado, olha aí Qual, qual? Vamos ir para Wildfire Ok Tens preferência pelo número da caixa Ou é que é que é que é isso? Absoluta e porque eu olho isso Pronto, conta aí 1, 2, 3 Olha Ai, o que é Aí passou uma nova aí para a B Não, não, só me passou merda Portanto, duas barretas cartelas Exatamente a mesma merda que me saiu Estamos fortes, estamos fortes Não, mas o mim passou uma nova aí para a B Já não era nada mal Já não era mal Já vou comprovar a caixa Pronto Uma, a Chrome a 2 A 2? Ok Sim Onde quiseres Estás ready? Um, dois, três Talha E... Pupupu Passaram dois roxos E... Simo uma roxa Foda-se Polpa zizia E a minha me sirve... Era que... What the fuck? A minha ficou ao lado esquerdo Polpa zizia Uma polpa zizia Simo uma na jam man award Estás a ganhar, até agora Estás a ganhar Easy win Easy win se não pisa Uma croma normal Uma croma normal Uma croma normal Está tudo tranquilo e favorável Ei! WTF abri logo, abri logo Desculpa, não vou não Deu-me Brain Legs, é um pisa também A mim sim, MP9 Deadly Paid É o que, é cinzento? É pisa, é pisa Pronto, desculpa, escolhe-te outra vez Porque ele comi merda e Vamos outra croma, outra croma Não pera, pera, Wildfire Se tais-me a fazer o que? Wildfire Dois, três Caralho, abri mais tarde mas que se foda Isto é só para ficar mais bonito depois no vídeo Porque fica uma pisa-se também Uma rocha, caralho Foda Uma Royal Legion Tem-me empatado, tem-me empatado Nah, sabe-me mesmo, Dogueiro mesmo Diz aí És tu, és tu É só dizer, é só dizer Vamos ao Wildfire A Wildfire não, a Fenix Desculpa Um, dois, três Um, dois, três É branca e não faça as palmas Se for para o branco, manda a vir É isso aí Foi uma peste urgente Ali uma Perigone Perigone, perigone, desceu uma azul sim E a ti não desceu os ulcinhos E a ti não desceu os ulcinhos Ai caralho, está a ganhar este molho E agora uma croma Também já só temos três E estamos na merda Um, dois, três Tau Uma croma-pisa, como é que vai acontecer aqui Uma croma-pisa Oh my god, eu sou uma mulher Como é que dês mal aqui, tu, aí está Soda-se, sério Seu azul outra vez, puta Calma, ainda tens hipótese de ganhar Vamos ao wildfire Vamos ao wildfire Não pode ser uma pink e ficas na merda É o que eu estou a dizer Anda Um, dois, três Oh, esta ama ali também Não estou a brincar, ainda não estou Uma necropos Pronto, estamos empatados Sempre uma roxa, uma valance Ok, esta última tecido tudo É uma croma-pisa É uma croma-pisa Sim, 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 dai Vá, um, dois, três Tau Aí está, vai ser agora Vai ser agora a verdadeira vitória A verdadeira vitória Sim, mesmo P9 Deadly Pai, já não é tudo É uma quicksilver Foda-se, mano A sério? Até aperemos exatamente o mesmo? Tipo Três roxos Três roxos O resto de pizza Não, não ganhaste, pô Não ganhaste, pô Mas tu não tinhas duas roxas Eu tinha duas roxas Tu tens três roxos Ah, desculpa Tengo três roxos Tengo três roxos Vai ganhar Vai ganhar Esta merda Acho que ele nunca há nada disto Que é tudo uma pizza Placar, mano E diz isso aqui Pronto, estou, estou Tranquilo Estou em casa, estou em casa Pessoal Já sabem Se gostaram não esqueçam de deixar o vosso mega gosto Eu peço desculpa por ter falado tipo mais baixo E mesmo ele também está a falar mais baixo Mas como vocês devem de imaginar Às quatro da manhã não dá para estar aí Como é que é meus putos? Não dá para estar aí Não dá para estar muito assim Já sabem deixa o vosso gosto Passem no canal do Windows se não conhecerem Mas pronto, se houver aí duas pessoas Se houver aí duas pessoas que não conheçam Passam no canal dele Está na minha box E é basicamente isso Espera-te aí além Só para ser assim no final para cá Ah, beijinho meus putos Passam lá no canal Paué, paaué, beijinho paaué Beijinho paaué, beijinho paaué Tchau 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 Tchau